Oi amigos e amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi pessoal. E hoje a gente vai testar um teste que a gente viu na internet. De como pintar as unhas de forma bem rápida. É, a gente vai precisar de sombra. Isso, a gente vai cada um escolher uma cor. É, eu vou escolher. Não fala, vai ser surpresa. É, e esse negócio aqui. A gente passa esse esmalte depois por cima. É, e a gente vai precisar de água. Pra lavar as mãos depois, é. É. Você já sabe que cor você vai escolher? Sim. Qual? Essa daqui. Então, vai lá. E eu vou fazer com essa daqui. Que é meio roxo, eu acho. Vamos lá. A gente faz assim, ó. Posso começar? Esfrega o dedo. Esfrega o dedo. Esfrega o dedo. Olha lá. Será que vai dar certo isso? Vamos. Passa na unha. Eu vou botar na minha agora. Passa no dedo. Vai lá, vai fazendo. Passa no dedo. Olha como ficou. Eu vou botar mais. Agora eu vou botar na unha. Será que vai dar certo, não? Eu não sei o que tá passando direito. Dá pra ver? Dá. Vai ficar um dourado bonito. Voltar na unha. A gente já passou em todos os dedos a sombra. Agora a gente vai botar o esmalte transparente, que é esse daqui. Vamos lá. Posso passar no seu? Pode. Você vai passar no meu. Passar por cima, ó. Eu acho que tá dando certo. Será? Eu acho que vai dar certo. Hum, vamos ver. O ruim é que... Não vai precisar fazer a limpeza, né? Porque não vai ter esmalte borrado. É só lavar as mãos depois. Se der certo, vai ser bom. E também a gente tá estragando as nossas sombras um pouquinho, né? É, só um títico. Então, se vocês quiserem fazer essa experiência, vocês vão ter que pedir pra mãe ou pra irmã ou pra alguém aí que tenha sombra pra poder deixar fazer. É. E o legal é que seja uma sombra cintilante. É, eu sei que a gente escolheu uma coisa tipo com glitter ou bem escura pra aparecer no seu dedo. Né, mãe? É. Oi, gente. Ó como ficou o efeito. Vocês acreditam que deu certo? É. Olha aqui. E hoje... A gente lavou as mãos, né? É. E a gente também precisou usar um pouquinho de sabonete pra tirar o que tinha sombrado aqui. Na pele. Tinha que só botar nas uvinhas porque é esmalte. Parece que nem que a gente botou sombra. Então, se a gente quiser fazer as unhas assim, pintar as unhas rapidinho, porque a gente precisa sair, a gente faz isso. É. Que legal, não é? É. E também seca bem rapidinho, ó. Já secou. Então, fica a dica pra vocês aí. Né, mãe? Ah, e também já secou. Funcionou. Já secou também, ó. Você gostou dessa ideia? Gostei muito. Já secou. Então, vamos lá. Até a próxima, gente. Tchau. E deixa um like se vocês gostaram. Isso. Muitos likes. Se inscrevam no canal. E clique no sininho. Isso. Bye. Tchau.